Olha, quem quiser reservar o quiosque no balneário para o Natal já pode fazer isso, viu? Informações agora, câmera querida, patrulha diretamente lá do balneário, que faz um dia lindo demais. Dai, Oliveira! Bom dia, Rúdia! Bom dia aos amigos do TVC Agora, toda a audiência, nossa equipe. Olha, Rúdia, exatamente isso. Quem quiser reservar um dos quiosques aqui do balneário Miguel Jorge Tabox para o dia 25 de dezembro, já pode entrar em contato através do número 991531229. Repetindo, 991531229. Basta mandar um WhatsApp, alegar que quer um quiosque para o dia 25 de dezembro. É importante não demorar muito, porque essa época costuma ter uma demanda alta de atendimento. Então, se demorar muito, acaba não conseguindo e não vindo aqui com a família para o balneário para poder aproveitar essa data maravilhosa e festejar essa data tão importante para o nosso calendário. Então, é só fazer essa ligação ou enviar um WhatsApp. Só que esse agendamento, Rúdia, ele só é efetuado mediante um pagamento de 40 reais. Só assim, a pessoa consegue garantir esse quiosque para a data. Lembrando que a entrada permanece gratuita. A pessoa não precisa pagar aquela taxa de entrada de 5 reais lá na portaria. E essa entrada franca permanece até o dia 2 de janeiro do próximo ano. E quem precisar utilizar a rampa de acesso aos barcos, paga aí uma taxa de 10 reais. Então, vale lembrar que é importante não demorar, porque a demanda realmente é alta de atendimento. E para os demais finais de semana, fora o Natal, para quem quiser fazer agendamento, o número de contato é o mesmo, só que o agendamento acontece toda semana. Na semana anterior, ao final de semana, que a pessoa vai precisar reservar um dos quiosques aqui do balneário. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.